Bom dia, pessoal brasileiro, eu sou índio, do Doai, aqui na minha aldeia, Colinaquá, município de Sapezal, estado de Mato Grosso. Então, semana passada, eu estava no Brasília, nós conseguimos falar com o presidente Bolsonaro. Então, nós sabemos porquê, nós precisamos plantar, produzir, entendeu? Pessoal, hoje o presidente Bolsonaro, muito presidente bom aqui no Brasil, esse Bolsonaro, pai dos índios. Bolsonaro falou, índio precisa trabalhar, verdade, índio precisa trabalhar sim. A maioria, a menina falou, Bolsonaro não deu certo, Bolsonaro certo. Bolsonaro precisa melhorar nossa saúde. Bolsonaro precisa melhorar nossa escola. Ele precisa ir de trabalhar, verdade. Único Brasil presidente, Bolsonaro, que bom. Eu quero, em 2022, Bolsonaro vai presidente de novo. PT não deixar índio trabalhar. Entendeu? PT e que índio fazer guerra, nosso Brasil. Entendeu? Índio não tem precisa fazer guerra, nosso Brasil. Entendeu? Nós respeitar branco, branco vai respeitar índio também. Hoje não. Hoje, branco respeita, índio respeita para branco. Bolsonaro, pai dos índios. Entendeu? PT não. Fora PT. Entendeu? PT não deixar índio trabalhar. Entendeu? Não deixar índio trabalhar. PT, ladrão. PT, rouba o dinheiro dos índios. Entendeu? É PT, que índio que... E PT?